São Nações Delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanius of Rage aqui com vocês. Alanius of Rage, muito bom, cara, essa aí. Sim, exatamente, galera. Eu estou aqui com o meu querido Alanius raivoso, que não está na rua nesse momento curtindo o carnaval, porque senão ele ia ficar com mais raiva ainda. Eu sou um putaço aqui. Porque hoje é dia de falarmos novamente desse jogo delicioso que estamos ansiosamente esperando sair neste ano de 2020, que é o grande Streets of Rage 4. A gente tem feito a cobertura do jogo aí cada vez que sai um novo personagem, comentando a respeito e tudo mais. E foi liberado hoje, data desta gravação, o último personagem que vai integrar o roster do jogo ali, que a gente vai poder escolher poder detonar a galera nas ruas raivosas desse jogo. E mais algumas novidades também que foram reveladas. Mas antes de continuar a falar sobre isso, gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, quer ver no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios. Então vamos lá, Alanios raivoso. Fique tranquilo e porque você não está no carnaval, então você pode ficar calmo. Comece falando aí, rapaz, sobre este novo personagem com um nome até bem peculiar, chamado Floyd Iraya. Olha só. É, eu vou falar que foi uma surpresa eles trazerem um personagem completamente fora, assim. Não sei qual relação que ele pode ter com algum outro personagem da franquia, né? No entanto, foi uma adição bem legal. O que a gente conseguiu ver aí no trailer foi que o personagem ficou muito bem trabalhado. Eu imaginei que ia ser o Max, por exemplo, né? Pela silhueta ali, que é um personagem que a gente viu lá no Silvio Saffei 2. Imaginei que era ele que a gente ia encontrar e tal, mas não, né? Foi uma adição, um personagem novo aí chegando no roster aí. Eu gostei bastante, gostei do design, gostei do moveset. Me pareceu um negócio bem legal, Kai. Sim, sabe uma coisa sobre o design que você comentou aí agora, olhando para o personagem aqui, que eu lembrei, rapaz, e combina completamente com o que eu vou falar agora? Ele, Alanius, é um Jax? Bodybuilder depois de tomar uns packs de animal ali muito bruto. É uma mistura de Jax com The Rock, né? Exatamente, cara. Porque o bicho ali é grandão, parrudo pra caramba. Nossa, realmente, cara, The Rock combina bonitinho. E tem os dois braços de metal aí, cara, de ferro, igual o do Jax também, que dá a ele algumas habilidades aí. Se o Jax tivesse, inclusive, meu filho, no Mortal Kombat 11 esse negócio aqui, ia ser bonito. Eu gostei bastante desse design dele aqui, entendeu? As tatuagens que ele tem no corpo ali também dão um Q especial pro personagem, os braços de metal dele ficaram muito legais. O Q especial que eu quis dizer não é no sentido de que vocês estão pensando em não, tá? Só ficou legal pelo design mesmo. E o interessante, cara, falando um pouco mais sobre esses braços mecânicos dele, é que durante o gameplay que foi mostrado esse trailer, tá aparecendo na tela aí pra vocês, ele traz alguns recursos bem interessantes pro personagem que ele tem o combo padrão, como todos os personagens têm, né? Que você fica esmagando o botão ali e ele vai fazendo a sequência. Só que uma coisa que eu tava até conversando com o Alanis antes da gravação, que eles evoluíram visivelmente nesse Streets of Rage 4, é que a gente pode fazer combinações customizadas, além desse combo padrão. E com esse Floyd e Raya, o negócio é muito visível, porque ele começa a bater, aí ele dá uma porrada com os dois braços, do nada ele usa um gotcha, que nem o Alanis falou, né? Comigo na gravação, que ele estica, né? O braço metálico dele, que tem uma espécie de elástico na parte de dentro, pega o personagem, traz pra ele e você pode fazer o que você quiser, Alanis. O que eu quiser? Exato. Que legal. Meu Deus do céu, já não basta o Alanis com o Johnny Cage na gaiola, agora você tá falando com esse negócio aqui. Esse é o Alanis, minha gente. O cara rouba a alma no carnaval e fica assim, ó. Eu achei bem legal que eles mostraram de gameplay do personagem, inclusive deu pra notar ali um outro cenário novo, tem um ali que parece que eles são dentro de um avião, né? Logo no comecinho do trailer já dá pra ver o cara usando o gotcha aí, nesse cenário, eu achei bem legal. Esse lance de você poder agarrar os personagens a longa distância, e trazer pra perto, né? Isso daí é interessante, ele mostra o quanto que as mecânicas do jogo vão estar elaboradas. Eu achei interessante também que essa elaboração, ela mostra, na verdade, possibilidades e trajetórias de combo e tal, uma coisa pra você usar bastante a sua criatividade, coisa que não é muito comum em bitmap. Em bitmap você chegar, você ir apertando o botão e tudo certo. Mas nesse daí dá pra ver que eles estão melhorando bastante esse tipo de mecânica, trazendo algo mais novo, né? Algo mais recente. É uma adição bem legal, assim, sabe? Eu tô gostando bastante. Eu vi um vídeo dos desenvolvedores comentando a respeito do design dos personagens, né? Então agora que a gente tem todos os personagens aí, né? A gente tá vendo o design novo do Adam, do Axel, da Blaze, tá todo mundo aí agora. E aí dá pra comentar a respeito da trajetória que os desenvolvedores escolheram, né? Pra esses designs. Porque em um vídeo eles comentaram que quando eles receberam o projeto, eles perceberam o tanto de responsabilidade que eles tinham por conta do número de fãs que a franquia tem. Sim, do nome também, né, cara? É, exatamente. No primeiro momento, o que eles falaram foi a gente não vai poder reinventar a roda. Por outro lado, eles também falaram mas a gente também não pode deixar de colocar a nossa visão a respeito de tudo isso. Então eles trouxeram tudo aquilo que a gente gosta nos personagens, né? Todas as características marcantes deles aí. Eles falaram, inclusive, da questão da cor da roupa. Eles falaram, meu, a gente não pode mudar. Dá pra ver o quanto fiel eles foram aí ao passado do Sifts of Rage. E isso é a parte que eu achei mais legal, que eles falaram assim... Os personagens atuais do Sifts of Rage, né? Eles são os personagens que estavam lá atrás quando os caras que jogavam ainda eram crianças. Os caras envelheceram. E seria muito interessante se esses personagens envelhecessem junto com os caras que jogavam o jogo. Eu vou falar que esse foi um ponto que particularmente me acertou em cheio. Porque ver o Axel, que quando eu jogava quando eu era criança, o jovem, e agora ele tá barbado. O Adam também e tal. Ver todo mundo mais velho ali. A impressão é que eles estão comigo todos esses anos, sabe? Então isso foi tudo muito legal. Então a questão do design, de novas mecânicas. Eu tô ficando cada vez mais ansioso a respeito disso daí. Sim, exatamente, cara. Eu acho que eles acertaram muito nesse ponto também. Porque eles buscaram equilíbrio, entendeu? Eles estão homenageando o passado e ao mesmo tempo construindo um novo futuro pro jogo, entendeu? Até filosofei aqui. E isso eu acho muito legal, cara. Esse carinho que a empresa tem com a franquia desde antes, entendeu? Com os fãs principalmente. E ao mesmo tempo que eles querem arriscar colocando coisas novas. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que é isso que faz velhas franquias serem revividas nos tempos de hoje. Pra galera que não conhecia conhecer. E pra poder conquistar novos fãs, entendeu? Eu acho que o Streets of Red vai fazer isso muito bem. Porque, voltando pro Floyd e Rai aqui. A gente vê Alanios também, no gameplay dele ali, nessa diversidade que a gente tá falando. Ele tem alguns golpes especiais diferentes, cara. Não é apenas um, entendeu? Que ele dá um especialzão ali que suga a vida dele e acabou. A gente vê ele utilizando, quando ele agarra o cara, uma espécie de choque que ele dá através do braço dele. Que pode pegar inimigos que passam perto. Ele tem um laser gigantesco que ele transforma o braço. Que deve ser o ataque especial mais forte dele ali também, entendeu? Tipo uma bazuca de laser. Tem um momento lá também que ele dá um ataque, que ele explode o botijão. Parece que é um ataque especial ali mesmo. Tá perto do botijão, explode todo mundo ali. Tem um lá que ele dá até uma quicada com o bumbum, não sei o que é aquilo. E vai pra cima do cara também. Então a gente vê, com base nessas habilidades dele aqui, que eles estão realmente diversificando muito. E como o Alanios disse, isso possibilita pra nós jogadores criar rotas de combo diferentes ali. E tornar tudo mais dinâmico e divertido, cara. Imagina isso de dois, de quatro pessoas que a gente vai falar daqui a pouco. É, esse é um ponto que é muito interessante, né? Aproveitando que você falou a questão de multiplayer. O Streets of Rage, ele sempre teve um multiplayer muito divertido. E ele sempre trabalhou com o Friendly Fire. Talvez porque era a melhor maneira deles implementarem uma mecânica que era única do Streets of Rage. Que é você poder pegar, agarrar o seu amigo e jogar ele em cima dos inimigos. Aí o cara dava um flip no alto ali, descia com uma ombrada, com uma voadora e tal. Isso era um tipo de coisa muito legal, que só dava pra fazer no Streets of Rage. Em outro beat'em up multiplayer, não dava pra fazer isso. Então eu acho que a questão do Friendly Fire era exatamente pra você poder implementar essa mecânica, né? Não sei se esse tipo de mecânica vai estar nesse jogo até agora. O que eu vi de gameplay foi só um combo, né? Então você faz um combo, joga o cara e aí o seu amigo consegue bater no cara que você jogou. Não vi nada nesse sentido de você pegar o seu amigo e jogar em cima dos inimigos ali pra dar algum golpe diferente, alguma coisa assim. No entanto, eu não sei até que ponto isso faria falta, apesar de ser uma coisa única do Streets of Rage ali. Já entrando no assunto, co-op sensacional, multiplayer online pra dois jogadores e o multiplayer local, hein Caio? Pois é, cara. Essa ideia do multiplayer local, eu acho ela muito bacana, entendeu? Porque lembra justamente os tempos antigos que a gente vem mencionando aqui no vídeo. Que a gente juntava com um colega ali na casa de um ou do outro pra poder jogar os jogos e tal. Que a internet não era tão difundida, então não tinha como a gente fazer isso online. E eles estão colocando essa opção aí pra quatro jogadores, entendeu? Que é uma novidade aí no Streets of Rage 4, mas apenas localmente. O multiplayer online vai ser apenas pra dois, como o Alanis acabou de explicar. Mas, ainda assim, cara, é uma excelente oportunidade da gente poder jogar online aqui, por exemplo, eu e o Alanis, pra poder fazer alguma live, alguma coisa do tipo, por exemplo, pra vocês. E caso tenha mais pessoas assim, sei lá, cara, colegas do bairro que tem o jogo aí no seu PC ou no console, o que for, podem se reunir e fazer uma jogatina no final da tarde de um domingo, por exemplo. Nossa, é muito legal, cara. Multiplayer online pra quatro players. Na época que o jogo era famoso, você só vinha em arcade. Tinha, por exemplo, Capitão América e os Vingadores, né? Era um multiplayer pra quatro. Capitão Comando, Knights of the Round era um multiplayer pra três. Você tem esses multipliers, mas era só arcade. Console só tinha duas entradas, né? Meu, não tem problema. Você pega os outros títulos que vieram depois aí, local. Não consigo me lembrar de algum que era um multiplayer pra quatro players. É uma coisa muito legal poder jogar todo mundo, cada um com seu personagem favorito. Exatamente, cara. Muito legal essa iniciativa da galera aí. Foda pra caramba mesmo. A gente tá bem ansioso pro lançamento do jogo aí. Pelo que eu tinha lido aqui no comicbook.com, que é um site que eu peguei essa notícia, que tem um trailer, inclusive. Tá falando que ele vai ser lançado por volta ali da primavera, mas não tem uma data ainda definida. Primavera dos Estados Unidos, tá? Então só nos resta aguardar aí pra eles poderem fechar uma data, pra gente poder ficar ainda mais ansioso esperando esse momento chegar. E agora a gente passa a palavra pra você, aquele espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam do novo personagem aí. O último personagem que vai entrar no roster. O que vocês estão achando desse trabalho feito no Streets of Rage, que a gente comentou aqui deles homenagearem o passado e construírem um novo futuro aí pra franquia também. O que eles têm feito pra diversificar o gameplay. A gente vai adorar a opinião de vocês. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não aprender a ativar os próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se fez uma olhada pra opina esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... FOLBORSE ! FOLBORSE ! Legenda por Sônia Ruberti